Vem aí, o Natal iluminado de São João da Paraúna. A partir do dia três de dezembro, às dezenove horas, as luzes de coração natalina serão acesas, trazendo toda a magia da época mais encantadora do ano para a nossa cidade. Leve sua família para aproveitar esse momento. Teremos várias atrações, tais como a carreta furacão, sorvete, pipoca e muito mais. Participe e venha celebrar o Natal. Sábado, na Praça do Chopinho.